Música Oi, Cezinha! Ei, querido, Rio de Janeiro, ele tá aí, filho, vamos lá! Bem-vindos a ASIC's Golden 1, São Paulo! Vamos lá! Fala, corredores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quem está assistindo esse vídeo, estamos de volta na busca pelo ouro, pelo segundo ano, vim a São Paulo correr, a ASIC's Golden 1, e hoje, uma distância diferente, hoje eu vim correr a prova de 10K, sim, muita gente não sabe, mas a ASIC's Golden 1 também tem 10K. Não só os 21K, também é rápida. Vamos lá? Hoje eu vou mostrar pra vocês, então, os 10K da ASIC's Golden 1, São Paulo. E frio, hein? Muito frio, muito frio, ainda bem que eu tô com essa blusa, pra poder dar aquela esquentada, porque de onde eu venho tava 20 graus, aqui tá 13. Vamos lá? Vamos lá? Muita gente no 10K, olha só. A prova de 21K já largou, largada foi às 6 horas da manhã, e a nossa, dos 10, largou agora às 6 e 45. Estamos aqui na Marginal Pinheiros, percurso bem plano, bem rápido, bom pra fazer tempo, que é isso que a galera que vem correr a Golden busca. Tanto nos 21, e agora também no 10. Vamos lá? Aí, ó. Achando que o Rio não vem a São Paulo? Bora? Bora! Tá frio, não tá? Tá frio. Tá frio. Ó, vambora. Bora. Vamos lá. E tem gente, hein? E já começa a vir a Elite, voando baixo, nesse frio. E nós aqui. O KM1 da prova já foi. Essa prova aqui acontece já há mais de 10 anos. E eu tenho um carinho enorme por esse circuito, porque foi em uma ASICs Golden Run, que eu fiz a minha estreia em meia maratona. Lá em 2014. Na época ainda era ASICs Golden 4, lá no Rio. Inclusive, próxima etapa da Golden, lá no Rio. Espero todos vocês lá. A busca pelo ouro no Rio também. E essa diferença aí, essa novidade, de ter duas distâncias, é recente. Então, por isso, muita gente não sabe ainda que a Golden também tem 10K. Então, avise os amigos, pra de repente começarem a correr também, buscar uma prova com uma estrutura boa, bem organizada. Sinônimo de prova é a ASICs Golden Run. Pacer, largada por onda, massagem pós-prova, recovery, um monte de coisa que a gente não vê todos os dias nas provas que a gente participa. E aí tem também no 10K. E aí, faz o 10K no ano, no ano seguinte volta pra poder correr o 21. Esse ano, somos mais de 7 mil atletas. Aí, a grande maioria tá no 21K. São mais de 5 mil inscritos no 21K. Mas, mais de 2 mil nos 10. Então, tem gente começando a correr 10K. Tem gente buscando RP. Tem gente voltando a correr aqui no 10. O que é muito legal. E tem gente fazendo o 21, pensando aí em maratonas. Tem várias maratonas chegando. Também buscando RP na meia e também estreando. Então, tem pra todo mundo. Essa é a ASICs Golden Run. Vamos lá? Já, já o primeiro retorno. A galera tá voltando já. Boa também na corrida. É um evento que a gente vai encontrando os amigos. E aí? Só passeando. Só passeando aqui na Muraldinha. Aquele 10K tranquilo. 10K maroto, curtindo o visual. Esse clima agradável de São Paulo. É isso. Já, já o sol saindo ali, ó. Vai ficar bonito, hein? Quando terminar a prova, né? Vai esquentar? É muito forte, né? É aquela lâmpada de geladeira. Só ilumina. Vambora. Vamos lá. Primeiro retorno. KM 2 e 100. Quem assistiu o vídeo de dica, sabe que era aqui o retorno. O primeiro. Agora vamos até a ponte estalhada direto. Pra fazer o segundo retorno e voltar pra chegar. Muita gente. Que legal. KM 4 da prova. Passamos então do outro lado do pórtico de largada. Eu não tenho mais ninguém. A chegada é lá do outro lado. E... Eu não vim aqui só pra poder correr a Golden, não. Dá só uma olhada. Como é que foi a entrega de kit ontem. Aqui na loja da AESC. Shopping Morumbi. Não demorei dois minutos pra pegar meu kit. E vai ser igual no rio também. O legal é que foi uma semana de entrega de kit. E aí, meu amigo. Não tem como você falar que tá difícil de chegar lá. Você consegue se programar. Pra pegar esse kit com tranquilidade. E a loja tava com 20% de desconto. A galera comprou muito. Dá uma olhada aí. Como é que foi a entrega de kit que eu já volto. Bora retirar o kit? Olha que fila grande, gente. De quase ninguém, né? Bacana, né? Olha que legal. A sacola... Pra retirada do kit. Que vai vir o kit. Foi feita de copinhos. Bacana, né? Vou falar mais ou menos do que a gente usa. 8.3 copinhos. Uma prova de 21K. Foi feita... A sacola foi feita com esses copinhos reutilizados. Sensacional. Vamos lá pegar? Olha a fila. Que fila grande, hein? Já foi. Aí, ó. Na mão, meu número do 10K. Olha aí o kit. Viseira. Bonita a camisa, hein? E a sacola. Vocês acabaram de ver ali que é feita de copinhos. Cara, sensacional. A entrega de kit muito rápida. A entrega de kit é exemplo do ano passado. Uma semana de retirada de kit. Então é muito rápido. Então tá desde o domingo até hoje, o sábado. Eu vim no último dia. E ó, hoje é o último dia. Não dá dois minutos pra retirar o kit. Já vem direto pra dentro da loja. E aqui já retira o restante do kit. Rápido, né? Tá aí todo o kit montado. Ó, o número, a camisa, a sacola. E veio também cerveja e bebida energética. E no kit do 21K veio também um gel da Gu. Só o gel da Gu vale uma nota. Aí, ó. Pra não falar que é mentira. Quanto para um gel desse aí na prova, hein? Tá caro o gel. Cara, era de 2014, vai ter outro aí. É. E aqui na loja, 20% de desconto em todos os produtos. Pra quem tá inscrito na prova. Bacana, né? Mas só vale nessa semana da prova. Pra quem tá inscrito na prova. Muito bacana. E tá ali tênis, hein? Tênis por cento de promoção. Ó, tudo na promoção. Todo mundo comprando. E aqui o pórtico de chegada, ó. Diferente do ano passado. Em locais diferentes. Pra ficar bem mais espaçado. E aí a Elite, da B e do 10K, já chegaram. É outro esporte, né? Brabíssimos. Olha aí, ó. Tá exaustão. E nós continuamos correndo aqui de boa, né, Viet? Tranquilo. Nossa, aqui, passeio, batendo papo. É isso aí, ó. Aí, a galera tá chegando. Já, já a gente chega. Até amenizou um pouco o frio, hein? Olha aí, ó. A galera tá chegando agora pra 1h17 de prova. Pra meia maratona isso é muito forte. Poucas pessoas fazem meia abaixo de 1h30. É fácil, não? Essa galera aqui. Muitos deles estarão no top 100. Sim, tem top 100. Os 100 primeiros homens e 100 primeiras mulheres ganham essa medalha no top 100. Bacana, né? Aí, ó. Tem carrinho. O sol saiu, hein? O sol saiu, mas ainda não esquenta, não. Minha mão já tá menos gelada. Já tá melhor do que no início. Muita gente da meia já chegando. Galera aqui ainda muito rápida. E vamos seguindo. Já, já a gente faz o segundo retorno. E último. Prova que tem um monte de coisa bacana, estrutura. Tem música. A prova da gel. Vocês viram aí na entrega de kit? No kit veio o gel da Gu. Pra galera da meia maratona. Pô, só o gel. No preço que tá, tá quase o preço do kit. Então já valeu o presente. E tem mais gel aqui também. Bom dia, obrigado. Água de 3 em 3 quilômetros. Nos 10K. Na meia. Ponto com isotônico. Então a prova é super redonda a estrutura dela. Quer ver como é que foi a meia maratona no ano passado? Tem um vídeo aqui no nosso canal. Vou deixar o link na descrição. Pra você ver como é que foi a prova. E hoje eu estou correndo com ele. O Asics Geo Nimbus 25. Dá uma olhada aí. Tem vídeo de review no nosso canal. Quer conhecer mais sobre essa grande virada da Asics? Que mudou totalmente o tênis. Esse que é um dos sucessos da Asics. Todo mundo gosta do Asics Geo Nimbus 25. É com ele que eu estou correndo hoje. Tranquilo aqui. Aquela prova bacana. KM6, hein? Já avistamos a ponte estalhada. Já era na frente o retorno, hein? Quase lá, hein? Graças a Deus, irmão. Olha. Existe beleza em São Paulo. Já falei isso várias vezes. Olha que linda é a ponte estalhada. Linda. Linda demais, né? E aí embaixo dela, bora. Vamos fazer o nosso último retorno pra chegar. Aqui já é KM7 e quase 500. Vão faltar 2,5. Continuamos acompanhando o Viegas e vamos embora. Batendo papo. Uma prova super confortável. O Viegas está voltando de lesão. Então é legal. Inclusive também correr. Uma prova dessa. Vai poder voltar bem. Correndo um ritmo confortável. Olha aí, ó. Retorno, hein? Enquanto isso, vem a galera de lá. Dos 21K. Pra eles faltam 2,5 também. Então pra eles é reta final. Virou. Agora é reta final. Bora. E pra não atrapalhar, ó. A direita vem a meia. E a esquerda vem o 10K. Pra não trombar. Pra atrapalhar ninguém. Todo mundo correr a sua prova. Porque muita gente vem pra fazer o seu RP. E aí nada pode atrapalhar. Bacana, né? E aqui na ponte estalhada, ó. Estão vendo ela aqui? Do outro lado da avenida. Ontem eu corri ali, ó. Do Parque Bilucova. Você conhece bem o parque, né? Conheço. Onde tem a Asks House, né? Exato. Legal demais. Lá pra provar tênis. Pra hidratar. Guardar roupas. Faz o seguinte, então. Coloca imagens aí do treino que eu fiz lá ontem pra poder conhecer a Asks House. E eu treinei com o Super Blast que eu peguei lá. Alô, Asks. Me manda o Super Blast pra testar, hein? Dá uma olhada aí enquanto a gente segue na corrida. Uma pausa rápida na corrida pra poder mostrar pra vocês esse espaço aqui, que é um espaço espetacular, que é a Asks House aqui em São Paulo, que eu tô com inveja. E depois nos comentários você coloca aí qual cidade você acha que tem que ter esse espaço aqui também, não é só São Paulo que merece não, hein? Muito, mas muito maneiro. Olha só. Aqui na Marginal Pinheiros a galera correndo. Bem-vindos à Asks House. Você pode fazer experimentação de tênis, customizar camisa, tem guarda-volume, tem água. Ó. Vamos mostrar aqui o que bacana que é. O sol até saiu pra poder gravar pra vocês, ó. Olha que legal. Aqui na ciclovia. Tem água. E pode fazer, inclusive, experimentação de tênis. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, ó. Olha o espaço bacana. Qual desses tênis você já conhece, hein? Met Speed, Super Blast, tem o Cayano, Cumulus, ó o Nimbus 24, ó o Danalo do Sky. Olha que bacana as tecnologias, você consegue ver tudo. O Nimbus. E aí você vem aqui, é só dar o nome, entrega o tênis, como é que é? Você pode fazer o treino até uma hora. Uma hora? Isso, só precisa trazer um documento físico ou digital. E quanto que paga? Nada. Paga nada? Nada. Tanto é que hoje eu vou usar o Super Blast, ó. Deixei o meu aqui. Bora correr então, ó. Inclusive tá aqui no guarda-volume também, de graça o guarda-volume. Eu também. Vamos lá, não vou correr uma hora, porque vocês estão vendo que eu tô correndo a prova, né? Só um trotinho pra sentir o tênis e volto. Olha que maneiro esse espaço. Funciona de que dia, que dia? Sábado, domingo e feriado, das seis a meio-dia. Muito bom. Então se você mora em São Paulo ou vem a São Paulo, sábado, domingo e feriado, você tem a oportunidade de conhecer os lançamentos da ASCIS de graça. Vamos lá, correr? Olha que bacana. Inclusive tem aqui também, ó, o mapa. Porque aqui se a gente correr em linha reta, muito bacana pra quem não quer subir morro e tal. Olha o percurso. Tem aqui inclusive o mapa do percurso, ó. Olha só que bacana. A gente tá aqui. Então vai em linha reta, faz o retorno e volta. Então se você quiser fazer esse treino aqui, dá 13 quilômetros. Tem o mapa digital também. E todos esses pontos aqui que tem, ó, os bonequinhos, tem água e banheiro de graça. Olha que bacana. Então, olha só. Correu dois quilômetros, tem água, quatro tem água, seis e meio tem água e voltando. Então, ó, estrutura pra você poder fazer o seu longo, sensacional aqui em São Paulo. Eu esperei o sol sair, porque tava um frio danado. Agora são nove e meia da manhã, mas tava muito frio. E agora vamos correr, né? Bacana demais. Então você que tá em São Paulo ou que vem a São Paulo é no Parque Bruno Covas. Aqui na Marginal Pinheiros. Asfaltado. Plano. Você vem e é de graça pra poder conhecer a Asics House. Bora voltar pra corrida? Volta aí que a Golden tá rolando. Falei que a prova tem pacer, olha aí, ó. Olha o tamanho desse balão. E ela é a pacer que ele também, do 10. Então, a Golden tem pacer nas duas provas. Tanto na meia, quanto no 10K. Algumas provas que a gente corre, geralmente tem pacer só na prova maior, que é dita mais importante, entre aspas. Mas, pô, eu tô correndo o 10K aqui, o 10K pra mim é muito importante também. Então é legal. Muito bacana isso, ó. Pacer também para a prova de 10. Que dá aquela motivada também, né? Com certeza, com 6,30K, importa também. Com certeza. Então, quando alguém é uma pessoa enjoada, chata, vem aí e fala assim, você só correu 10K? Não. Eu corri 10K. Bate no peito e sinta orgulho da distância que você tá fazendo. Porque você tá ali por algum motivo. Certo? Vamos lá, tá chegando, hein? E pra dar aquela motivada final. Música. Fazer aquele gás final. Tá acabando, hein? Amei. Já esquentou, ainda bem, né? Uh, sempre. Uh. E aí, curtindo a prova? Curtindo, de boas. Sound of mind, sound of body, né? É isso aí. Isso aí. Tá acabando, já. Bora. Vambora. Já é ali, não é ali de mineiro não, hein? Metros finais. Bora, chegar. Bora, bora. Aí, ó. Galera, dando fé incentivado a final. O Viegas vai chegar, galera. Aí, ó. Chegamos. Chegamos. Bora, Karina. Bora. Aí, ó. Esse tapete azul pra nós. Pra gente chegar bonito. Chegamos. Chegamos. Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Você aqui! E aí, tudo bem? E aí, como é que você está agora morando em São Paulo? Olha, mais uma que morreu em São Paulo agora, os cariocas invadiram São Paulo E essa prova de subida, cariocas? É, a galera que vai fazer o Iron, está tudo treinando aqui, não é? Sim, aproveitando a prova, né? Fazer força, né? Sim E o frio? Ah, tem que aquecer antes, senão foi rosa Valeu! Está chegando a galera do Sub 2, hein? Uma hora e cinquenta e nove, reta final Para quem é o Sub 2, estou almejado o Sub 2 na meia Você aqui? E aí, mano Só assim para encontrar, né? Só assim, né? Não encontra mais, só corre fora agora Tá bom? Galera do Sub 2 chegando no final, ó 10 segundos 10 segundos Aí, ó O bom é que a gente vai encontrar as pessoas, né? Ao longo da prova Deve ter mais ou menos um mês que a gente encontrou lá no Rio Eu tinha acabado de fazer o meu simulado de triatlon Exato Vocês estavam lá treinando Treinando Pegando um solzinho gostoso Já fazendo o percurso da meia que é a praça da flana Já pensando na maratona lá Aí agora eu estou aqui na casa de vocês Agora vocês vão visitar a gente aqui E aí, foram bem hoje? Passeio? Na medida do possível, foi bem Sofindo, viu? Sofindo e por quê? A volta é muita subida, né? Mas foi bom, foi bom, deu bom E você que está salvando a gente Eu gosto de ter um percurso lá da prova Vai ter 20 dias Como sempre, né Silvio? Bora lá Agora eu espero vocês de novo lá Daqui a menos que 20 dias Vamos embora, tá chegando Vai ter o RP É isso Muita gente usa várias provas Igual a Golden aqui Tem gente treinando Para a maratona do Rio Para São Paulo City Para a maratona de Porto Alegre Para o Iron do Rio Para o Iron de São Paulo Então assim É prova que não acaba mais E muita gente que vem fazer o RP E usar como treino Tem gente que fez além dos 21K hoje Os caras são malucos Mataram a planilha Tem que fazer Faz o 21 e continua correndo Ou correr um pouquinho antes Aproveita a estrutura da prova Para encaixar dentro do longo Então é, vai fazer maratona Tem disso também Não tem jeito E agora vamos voltar para o parque Aliás, a estrutura desse ano ficou excepcional Não tivemos problema nenhum com a largada Nem com a chegada Ficaram em pontos distintos Vamos voltar agora ao escoamento da prova todinho Para o parque do Povo Para o parque do Povo Então assim Bota 10 para a organização da prova Não tivemos problema como ano passado Apagado da memória Quem veio esse ano Outra experiência A experiência digna De ASIC's Golden Run Bacana demais Até o frio foi embora agora Vamos lá Bora pegar ela É a busca pelo ouro Olha ela aí Dá uma força aqui Olha aqui Parabéns Parabéns Bom dia Gente, lá em geral está livre Bom dia E aqui fruta Comida Comida ali na frente do banheiro Enchendo a mão Para vocês verem o tamanho da arena Olha só Muito grande Gente Vou te mostrar todos os serviços Primeiro aqui Moda volumes Até o número 8.300 Ou seja Será que temos 8.000 atletas? Bacana hein Eu falei que nós éramos mais de 7.000 Ou seja Mais de 5.000 E na meia E mais de 2.000 No 10k Então totalizando aí É bem mais Mais de 8.000 Uma prova desse tamanho Muito maneira Aqui ó Daqui a pouco eu vou pegar o meu volume Muito fácil de pegar sem fila Vamos continuar É muita gente hein Ali atenda a médica A gente espera não precisar Mas se precisar está lá Galera do top 100 Tá ali ó O pessoal já fica na expectativa Para saber Os 100 primeiros homens E as 100 primeiras mulheres Já ficam na expectativa Para saber inclusive A federação paulista está aqui ó Para poder validar os resultados Isso aí é muito importante também O pessoal fica ali aguardando A conferência dos resultados Ali o palco daqui a pouco começa Show E também Premiação Agora está rolando a música Aquela apresentação bacana O povo está aqui ó Só aguardando Totem para tirar foto Aí a fila né Todo mundo quer tirar foto Com a medalha Da medalha Legal né E ali Vou mostrar para vocês Um painel Que virou marca registrada da Golden E várias provas também passaram a fazer Até certo dia que você se inscreveu Olha só De longe você não dá nada for esse painel né Mas chegando pertinho dele São os nomes dos aparelhos inscritos Eu não vou me atrever a me achar agora Porque tem bastante gente né Já achou seu nome aí? Estou procurando Estou procurando É muito É mais fácil correr ou achar o nome aí? Correr O pessoal acha O pessoal tira foto Para depois ver Então assim É muito bacana Continuando aqui na arena Aqui atrás ó As tendas As assessorias esportivas O parque aqui é muito grande Eu já corri aqui no entorno dele É muito grande Assessorias esportivas Com as suas tendas E aqui meus amigos Eu nunca vi O ano passado eu fiquei assustado E aí esse ano de novo Inclusive Alô galera do Rio Mesmo esquema da Golden do Rio No ano passado esse ano também Tudo que tem aqui Provavelmente vai ter no Rio também Vai correr a Golden do Rio? Vai tudo lá igual Olha quantas macas Vamos contar? Três Seis Nove Doze Quinze Dezoito Vinte e um Vinte e quatro Vinte e sete Geralmente a gente vai em prova Tem meia dúzia de macas Olha só É muita gente Vai fazer rapidinho Então São quase trinta macas Agora isso aqui Pra esse frio né Acho que nem precisava né Acho que nem precisava Nem precisava desse frio né Tá suado Tá suado Tá suado Tá mais frio lá de fora ou é Dinho? Aí fora tá pior Aí ó Fazer o recovery Pós prova Então uma estrutura realmente muito completa Quando você se inscreve na Golden É tudo isso que você espera Todo mundo fala bem da Golden há muitos anos Então é justamente isso E aqui ó Um espaço legal Para as meninas O Asics Lame Club Pra poder incentivar as mulheres a participar cada vez mais da corrida É um espaço só Pra elas Exclusivo ó Legal né A Asics tem um programa que é o Lame Club Já levou várias meninas pra poder correr Paris, Los Angeles Provas em geral Então assim É muito legal pra incentivar cada vez mais a mulherada a correr Vamos incentivar as meninas a correr Cada vez mais Tem um espaço diferenciado para as meninas E ali pra finalizar A área VIP Que é pra lá Já já eu vou Bacana né? Olha o espaço E aí gente? Quanto tempo Vocês não vão me visitar no Rio mais Tem que vir aqui Você não conta Vocês não vão no Rio me visitar Mas eu vou agora Daqui quanto? 20 dias tem maratona do Rio Eu vou fazer E aí? Passeamos hoje? Como é que foi? Passei nada Sofri a beça Corri no desconforto Consegui RP Aí fala assim Você fez RP em qual prova? Meu RP? Foi qual? 10 a 21? 10 Tá vendo? Galera mete o pau no 10 aí RP no 10 Eu falei no vídeo Falei no vídeo Falei no vídeo Porque você tem que correr o tempo todo No desconforto É Então não é assim Esse circuito é bom pra isso? Perfeito Retão Aí é só pela medida E esse sol do nada São 10 e 25 da manhã A gente larga a 12 graus Eu tava até com uma mantinha Morrendo de frio E aí termina com esse solzão do Nordeste Lindo Mas nem tem tanto Só o Brasil viu o troço do Rio Você trouxe do Rio Meia maratona? Meia maratona E aí? Muito boa Ah, é ótima essa prova, né? Retão, vai e volta É pra fazer RP É pra arregaçar E você vai no Rio e vê quando? Que ela vai daqui a 15 dias Eu tô vendo ainda Acaba na sua agenda quando? Tô planejando Vou abrir o Google agenda aqui e já te falo Ah, tudo bem Você vê que ela é... Olha como é que ela é A medalha não tá nem no pescoço Porque ela é chata Guardei, gente Guardei A medalha é no pescoço Você não foi embora ainda? Calma Não é, a medalha é assim, ó Tem que ser, o tempo todo Não, inclusive eu vou embora Vou tomar café da manhã, padaria, mercado Hoje, o dia inteiro Vai lá no pescoço Aprendeu? Entendi 200 anos de curso Não aprendi ainda, né? Agora vamos falar com ela Sateada Oi 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 Agora eu posso vir aqui Tá bom? Chegamos no Rio Chegamos no Rio Oi Ai, eu sou carioca agora Você fala sempre Eu queria que fossem Ai, eu queria também Brincamos no 10 hoje? Nossa, brincamos Uma delícia Eu não acho que... Você me abandonou no 10 que fez ERP sem mim Ah, gente, por quê? Eu quis ser autossuficiente Eu falei que ela ia querer Eu te falei Eu te falei Eu falei Iaza Deu tudo certo, Iaza Eu ia correr com ela Deixou, tá? Mas hoje era o dia dela brilhar Não era essa dia, não Mas ela brilha sempre Ela brilha sempre Não, ela brilha sempre Mas é que tem dias que é tipo PAAA É isso então Hoje eu acordei para brilhar Nossa Ela é demais Mas é que eu não achei percurso pro plano, tá? Não, é falso plano Gente, cariocas... Falso plano Falso plano É que gente, mais plano que isso em São Paulo não é isso Tá, mas não é plano Não é Lembra muito o aterro do Flamengo lá Que não é plano também, é falso plano, certo? Mas eu ainda acho que o aterro é mais de boa do que aqui Depende Assim, não é que tinha subida e descida Mas tinha uma elevaçãozinha Não era reto, reto, reto Mas... Eu perdi minha sócia no Achados Perdidos Capitão Achados Perdidos Eu perdi minha sócia Se alguém achar a Nath Fuzaro por aí Por gentileza Comparecer ao guichê Nath Leão Vem cá, você correu o que hoje? Eu corri 10 hoje Vocês voaram os 10 que eu vi A gente voou nada É que a gente ficou metade correndo Metade fazendo conteúdo pra ASICS A outra fazendo conteúdo pro Istri Transpira Mas foi bom também E a Yá assumiu agora Agora ela assumiu Será que ela foi embora? Tomou café e encheu a barriga e me deixou aqui? Penas da vida real, galera Feliz? Feliz, muito bom Essa prova é muito boa, né? Uma prova que movimenta São Paulo É muito bom que vocês venham Eu tô muito feliz com vocês Porque é muito bom, gente, sério E é isso Você espera no Rio na Golden? Você vai na Golden no Rio? Aparentemente não Olha! Em primeira mão A preço é maravilhoso E nos vemos daqui a duas semanas em Porto Alegre A gente vai ficar muito dúvida em Porto Alegre Eu não aguento mais via a Karina Pelo amor de Deus Alguém consegue tirar ela de perto de mim? Ela vai no Rio A gente vai em Porto Alegre É chato É tipo, é isso Vai ser toda vez Essa praga E assim, querido Gente, vamos lá Manda jobs Manda jobs aí, ó Conexão Rio-São Paulo É nóis A gente faz um intercâmbio Aliás As pessoas que não sabem Essa intimidade que a gente tem É amizade de massa Quantos anos há? Cinco, seis anos Tem mais 2017, faz conta aí Coloca nos comentários quanto tempo tem 2017? É, por aí Eu não sei quando, mas faz tempo pra caralho É, família É, família É, família É, família Não Faz muito tempo, gente Real Não é Carol A Carol tá aqui de paisagem Mas ela concorda Muito tempo A Carol a gente contratou de segurante aqui Porque ela é muito gata Maravilhosa Deu Deus Olha o estilo, gente Maravilhosa, né? E é isso Um brinde Meus amigos, fim de papo Olha ela aqui Olha que lindo A galera não foi embora Já são 11 e meia Olha a VIP rolando ainda Pessoal aqui ainda desmontando as coisas Olha o sol Agora já deve tá aí uns Uns bons 22, 23 graus Nem se parece com a temperatura da hora da largada Que tava ali perto dos 13 Mas, cara Sensacional Mais uma Golden Mais uma prova redondíssima E Nos vemos Na ASIC's Golden Run Rio de Janeiro Primeiro final de semana de Julho Acesse o site da prova Se inscreva Pra correr tanto os 10k Quanto os 21 No Rio Eu vou correr os 21 Beleza? E aí, você correu a Golden? Como é que foi essa prova? Toca nos comentários aí Vai bater o papo Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Um amigo que quer correr uma prova rápida Bem organizada Com pacer Largada em onda Com essa estrutura aqui ó Quem estreou Em corrida hoje Correndo 10k Vai correr uma próxima prova Vai levar um susto Quando for correr uma outra prova Que não vai ter essa estrutura aqui Certeza Dá camarão pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente possa continuar fazendo vídeos Vídeo pré-prova Vai ter da Golden do Rio também Aguardem Assim como teve aqui em São Paulo Percurso mastigadinho Bonitinho Informações E tudo que você precisa saber Pra mandar super bem na prova Ao se inscrever no nosso canal Marca o sino de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as minhas sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem sempre com K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Correu a Golden aqui de São Paulo Posta uma foto Bota nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha bacana Que é incentivado nos seus treinos E até o próximo vídeo Próxima prova agora Eu estarei em Porto Alegre E na Golden no Rio Espero todos vocês Valeu Wazics Brigadão pela parceria Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau